Salve galera, Rodrigo Calabaqui e este é o canal Monetizando na Net. Vamos aqui com mais um giro de notícias e neste vídeo aqui eu vou fazer uma comparação entre a opinião de um investidor que há 10 anos atrás recomendou o Bitcoin e deu muito bom e agora ele está recomendando outra criptomoeda com a opinião do fundador da Ethereum. Vou ler aqui um artigo da Livecoins junto com você para você conseguir ter um parâmetro de ideias diferentes de duas pessoas importantes no mercado de criptomoedas e aí você mesmo também faz as suas próprias análises e toma sua própria conclusão. Então vou direto para a tela do meu computador ler este artigo junto com vocês. Vamos lá? Então vem comigo galera, já estou aqui na tela do computador e o artigo em questão é este aqui da Livecoins publicado no dia 10 de março. Investidor que recomendou Bitcoin há 10 anos está apostando em outra criptomoeda para 2023. Da Vinci Jeremy ficou famoso com um vídeo de 10 anos atrás intitulados apenas compre um dólar em Bitcoin, por favor. Na oportunidade o Bitcoin valia 114 dólares e o investidor explicava as suas vantagens e como esta era uma grande oportunidade de investimento. Agora no entanto o investidor está recomendando a compra de outra criptomoeda que apesar de não parecer tão revolucionária quanto a Bitcoin o Bitcoin surpreendeu a comunidade por seus ganhos. Pioneiro do Bitcoin de olho em outra criptomoeda. Apesar de ainda investir em Bitcoin, Daft Jeremy também migrou para as shitcoins. Desde 2021, em outubro também está investindo em Shiba Inu e segue recomendando o investimento. Espero que você segure Shiba Inu está vindo para outra corrida de touros em breve, disse Jeremy em 2021. Já em 2023, Jeremy voltou a dizer que ainda estava interessado na Shiba. Memecoin que transformou 60 mil reais em 27 bilhões de outro investidor. Esse ganho aqui foi realmente um absurdo. No Twitter ele foi perguntado Em que altcoin devo gastar meus USDT? Questionou o investidor. Um SHIB, respondeu Jeremy. Agora vou ler para vocês o que acha o fundador da Ethereum sobre as shitcoins e as memecoins. No mesmo artigo aqui, o fundador da Ethereum diz o seguinte Essas criptomoedas vão dar prejuízo. Já Vitalik Banteri, fundador da Ethereum, não gosta muito das ideias de memecoins como a Shiba Inu. Após ter vendido bilhões em SHIB, o desenvolvedor fez um alerta a investidores de moedas sem valor moral nesta semana, apontando que elas vão dar prejuízo aos investidores. Portanto, ainda que Davins e Jeremy tenha acertado ao recomendar a compra da Bitcoin em 2013, isso não significa que investir em Shiba Inu em 2023 seja um bom investimento. Então, estas são as opiniões de duas pessoas completamente diferentes dos investidores de criptomoedas. Eu, particularmente, já investi em determinado momento em shitcoins, exclusivamente, na verdade, somente na Shiba. E eu cheguei a investir também na Doge. Não foi uma grana muito alta e eu consegui tirar um certo lucro investindo nessas duas criptomoedas. Mas depois eu abandonei a ideia. Hoje não invisto, não gosto das ideias das shitcoins e nem da memecoins, mas confesso que a Shiba Inu, por algumas ideias que em determinados momentos lançou, me deixou tentado a investir. Não bato o martelo dizendo que nunca mais invisto nessas criptomoedas, mas no momento não estou investindo nelas. Agora, me diga você aí o que é que você acha da opinião destes dois investidores. Você investe em memecoins, em shitcoins ou prefere as tradicionais criptomoedas? Comenta aí, deixa um like nesse vídeo, se te interessou de alguma forma. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.